Alô galera ligada na EA Sports, hoje estamos aqui em Bournemouth, direto do Vitality Stadium. Meu nome é Gustavo Villani e comigo o comentarista Caio Ribeiro, pra contar tudo pra você. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio. Vamos ter que esperar pra ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Vamos ter que esperar. Um time que costuma vir com fome, fazendo pressão alta, Caio. É uma estratégia que tem os seus riscos, mas que recebe muitos frutos se for bem implementada. E o time é treinado pra fazer isso bem, Guga. Obrigado. Começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Passe ruim, direto na zaga. Atenção, pra fazer e desempatar Gol! Pra passar a frente no placar Pra jogar a pressão Pro outro lado Esse é o lance Do gol, inicia com uma bola enfiada Desarrumando completamente a zaga E aí não perdoou, tava cara a cara Belo chute colocado Pra balançar as redes Eu confirmo, placar no a zero Vamos trocando passes O entrosamento tá bom Sobrou o campo pro time jogar Chega, faz o desarme Arremesso Grande passe Só que não Vai em direção ao gol Ele corta o passe na área A defesa recupera a posse da bola A defesa recupera a posse de bola Esse é o jogo de paciência Eles estão procurando espaço na defesa Tocando de pé em pé Apita o árbitro É falta Exagerou O árbitro vai na direção dele Arbitragem Só passa um sabão Não dá cartão O recado tá dado Puxão de orelha Todo mundo na boca do gol Atenção A cabeçada Para no goleiro Não pegou em cheio na bola Aí ficou fácil Preciso Intercepta o passe Vai conduzindo pro ataque Falta, 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 pesada Que carrinho foi esse? O árbitro mostra amarelo Cartão bem aplicado Vilani Atenção Atenção Atenção! 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 Subiu! Saiu! Passa sobre o travessão, que falta foi essa, Caio. Cobrança muito bem feita, Vilani. Um pouquinho menos de força e essa bola entrava. Jogar fora de casa é sempre complicado e o time tá ficando pouco com a bola nos pés. O placar é favorável porque a estratégia tá funcionando. O time rouba a bola e já parte em direção ao gol. A batida pro gol! Gol! São dois de vantagem agora no placar. A movimentação pra fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr pro abraço. Pra recomeçar o jogo, dois a zero no placar. Carrinho preciso, recupera a posse. O couro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr, aplica vantagem. Antecipe, corta na área. Sobe a placa. Mais dois minutos. Apitou! Acabou. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo. E aí, Caio? O que dizer da grande atuação dele hoje? Dá pra ver aí nos números que ele tá com fome de gol, Vilani. Ele incomodou demais o goleiro e já foi premiado com um gol. Quero ver. Apita o árbitro. Começa o jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Subiu! Saiu! Passa! Arbitragem apita. Autoriza. 45 minutos finais por aqui. Intercepta bem. Segue no ataque e na pressão. Vai puxando um ataque. Atenção, vale o gol! Gol! Dá esperança! Falta um pra empatar o jogo. Revendo, fica claro a boa movimentação no lance do gol. Apareceu no lugar certo, de cara pro gol, pra marcar. É nítida a preocupação do treinador. A diferença diminuiu pra um gol só. E a vitória agora tá ameaçada. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Belo corte. Mata o passe. Segue com a bola no ataque. Segue com a bola no ataque. Aparece a zaga pra fechar o cruzamento. Jogo parado. A vantagem não se concretizou. Tá marcada a falta. Sobe a placa. Teremos mudança. Falta cobrada na área. Afasta mal. A bola cruzada. A bola segue viva na área. Tá marcada a falta. E tem gente pedindo cartão. O relógio marca. São 15 minutos. Já passados da segunda etapa. Deixaram o corredor pra ele na lateral. Corte preciso. Intercepta a bola enfiada. Conduz na moral pro ataque. Vai bem. Desarma na defesa. Desarma na defesa. Se enrolou sozinho. Deixou a bola escapar. A torcida quer o empate depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. O relógio marca. 25 minutos da segunda etapa. Passes de qualidade. O time vai. Defende. Tem sobra. E a jogada morre. Desperdiçada. Arrepia a bola dali. E o time vai pro ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Mandou. Na boca do gol. Mas tem goleiro pra ficar com a bola. Errou a saída de bola. Aparece a opção por ali. Cochilou. O cachimbo caiu. Instantes finais de jogo. Que tá duro. Derrota em casa até aqui. Tem jogo. O placar apertado, Caio. Não tem opção, Vilani. É ir atrás do empate pra fazer 2x2 nesse fim de jogo. Tem que pressionar e partir com tudo pra cima. Defende o beboleiro. Fica com a bola. Tira a bola e sem falta. Temos mais 2 minutos de acréscimo. Antecipe. Quarta na área. Fim de jogo. Derrota dura e em casa. O placar apertado mostra bem que dava pra pensar em pelo menos um empate hoje aqui. O Gugá. Faltou aquele algo a mais pra conseguir evitar a derrota. Caio, Caio. Manda ele pro Fantástico, Caio. Na minha opinião, foi um bom jogo pra ele. Vilani meteu o gol e ajudou o time a ganhar. Foi importante em campo. que o time A. Vilani. Vamos. Vamos. Obrigado.